Cuidado, hein? Essa aí agora faz parte da firma. Que apresentação sui generis! A senhorita é? Bet, eu sou secretária aqui. Luigi Collito. Escuta, por que que ele disse aquilo? É, aquilo, aqui aquilo. Ah! Cuidado, é excesso de zelo do meu cunhado, senhorita. Ah, ele é seu cunhado, é? É, sim, senhora. Aliás, ele gosta muito de mim, entende? E, certamente, ele disse isso senhora, para que a senhora cuidasse bastante de mim. Me desse toda a assistência necessária, não? Porque ele me convidou para um cargo de muita importância, não? Aqui dentro. Eu sou o novo assessor. O Benito vai embora? Não, não vai, vai ficar também, não? Não, mas é que ele precisa de alguém que esteja mais qualificado para este cargo, uma pessoa que tenha mais experiência no ramo, não? E o homem certo está aqui, senhorita. Oh, desculpa. A senhora vai ver a revolução que eu vou fazer nos negócios desta empresa. Muito bem. Seja bem-vindo. Muito agradecida, senhorita. Muito agradecida. Foi um enorme prazer, senhorita, sabe? A senhora vai me ajudar, não é mesmo? Claro, claro. Eu lhe agradeço muito a colaboração. E agora me permite ver que o trabalho me espera. A senhora vai me ajudar. Que figura... Não tinha falado que o senhor Júlio tinha fugido por causa de um tal de desfalque? Beira, tu tá me saindo pior que comado, hein? Que isso, Gaspar, que isso não é nada disso, não. É que você tá sempre bem informado, você entende? Sei, sei. Um bom serviço de informações é o que garante a segurança de um condomínio. Escolta, Beira... Olha lá. Olha lá, o Dani. É o meu garoto. E sabe escolher o danado. Ele também é filho de peixe, hein? Eu bem que devia nascer filho de... ZELADOR. Que cara me repete isso na frente da garota? Ela não sabe que o Dani é meu filho, rapaz. O que é que tem? Por que esse negócio aí, rapaz? Por que não pode saber que é seu filho? Tem que a garota não pode saber que ele é meu filho. Por que se ela souber que o Dani é um duro, ela dá o maior fora nele. Enquanto ela não descobre, ele vai curtir, né? Papai! Mamãe! Pai! Mamãe, você tá na cozinha? Mamãe! Dani! Posso te pedir uma coisa? Pida, pidona! Você sabe aquela minha amiga, Duda? Sei, a italianinha. Isso! É que ela pediu pra você arrumar pra ela um encontro dela com o filho do zelador. Você arruma? Ih, tá mal, viu? Ele já me disse que não quer saber dela, não. Nem pensar. Ela sabe disso, Dani. É que ela só tá querendo conversar com ele, entendeu? É importante pra ela. Nina, se o cara já falou que não tá afim dela, por que essa insistência? Fala pra ela se mancar, né? Sabe o que que é? Poxa, esse cara é muito chato. A Duda é tão legal. O que que eu vou dizer pra ela agora? Ah, você... Fala a verdade. Fala isso que eu tô te falando, pomba. Eu não posso, Dani. Tá dando tudo errado pra Duda e ela vai ficar muito magoada. Quebra essa, vai. Nina, eu já disse que eu não quero saber dela. Manda ela largar do meu pé, tá legal? Peraí, Daniel. O que que você tá querendo dizer com isso? Por que largar do teu pé? Eu não tô entendendo.